Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquela deliciosa, saborosa feijoada, simples, rápido e sem enrolação. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar a nossa feijoada aqui então, com meio quilo de feijão. Eu vou fazer bem pouquinho, vou fazer meio quilo. Meio quilo de feijão, já escolhi, já lavei, tá tudo certinho. Vamos pegar a panela, já tem água aqui dentro da panela, tá? Eu coloquei aqui mais de um litro. Ó, colocamos o feijão, todo o feijão. Eu tenho aqui 500 gramas de pezinho. Você pode estar colocando pezinho, orelha, rabinho, o que você tiver aí, tá? Eu tenho o pezinho que estava ali na geladeira, então eu peguei e resolvi gravar essa feijoada. Por isso que ela é simples, porque ela vai bem poucos ingredientes, belezura? Vamos colocar na panela também, né? Vamos colocar nosso pezinho dentro da panela. Nosso pezinho dentro da panela é boa, né? Então tá, colocamos. Maravilha! Vamos tampar essa panela e vamos levar ao fogo. Panelinha no fogo. Agora nós vamos deixar aqui cozinhar por uns 25 minutos. 25 minutinhos, tá? Sem abrir a panela. Enquanto isso, nós vamos ao próximo passo. Enquanto o nosso feijão começa a cozinhar, nós vamos cortar o que nós precisamos cortar para a nossa feijoada. Vou começar cortando aqui bacon. Ó, separei bacon aqui e vou começar a cortar. É, deixei, peguei um pouco com banha e um pouco com carne, do jeitinho que eu mais gosto, tá? Esse bacon eu escolhi lá. Aí você vai picar ele bem miudinho. Ele todo, tá? Pica todo bem miudinho. E aí já já nós vamos ver o que mais que nós vamos colocar na nossa deliciosa feijoada. Se por um acaso você fizer essa receitinha ou qualquer outra receitinha minha, não esquecem. Vai lá no Instagram. Posta uma foto ou faz um videozinho, sabe? E daí posta lá em me marca de cascaçandra. Que aí eu posso repostar. Belezura? Prontinho, terminei de picar o bacon. Vou colocar aqui. Coloca ele separado porque ele nós vamos colocar primeiro para fritar. Porque ele solta banha, né? É, o que mais? Tenho aqui uma linguiça calabresa. Vamos, eu gosto de tirar essa pelezinha dela. Ai, eu prefiro tirar. Se você quiser deixar, você deixa. Eu não gosto. E vamos picar também ela. Pronto, terminamos de picar. Vamos colocar aqui na travessinha. Belezura. Tenho aqui uma cebola inteira. Eu vou picar ela inteira também. Vou cortar ela no meio. Nossa, que meio, hein? Olha isso. Ai, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Ó, vamos cortar ela. Gente, tem mil e uma maneira de fazer feijoada. Eu estou fazendo do jeitinho que eu gosto de fazer. E com as coisinhas que eu tenho na geladeira. Então, não me critiquem. Por não ser aquela feijoada, sabe? É uma feijão da cebola. Só não é tão elaborada. Também sou especialista em fazer pão. E não picar a cebola. Olha aí, né? Pronto, ó. A cebola ficou assim. Piquei desse jeito. Aí agora nós vamos picar um alho. O alho, o jeito que eu pico, meu marido fica bobo. Porque ele só sabe usar aquele amassador de alho, sabe? Ele não consegue picar do jeito que eu pico. Aí ele fala, meu Deus, você deve cortar todos os dedos. Quando você faz isso? Ó, não vou contar pra vocês que eu estou chorando. Ó, essa cebola é demais, hein? Ó, eu vou pegar a outra faca. Pronto, peguei a outra faca, vou picar o alho. Olha que alho que é esse, hein? Bom, agora acabou essa tigelinha. Eu vou colocar aqui, onde estavam os outros ingredientes, tá? Vou colocar aqui o alho. Olha o jeito que eu pico o alho. Eu gosto de picar ele assim. Meu marido não consegue porque ele corta todos os dedos. Então... Ó, esse aqui eu vou picar depois, de novo. Mas olha aqui, ó. Ó, fica do jeitinho que eu gosto. Eu não gosto que ele fica muito miudinho. E não gosto que ele fica grande. Então, desse jeitinho aqui, fica bom. Eu gosto. Pronto, eu terminei de picar o alho. Ó como é que fica o alho. Não fica tão grosseiro e também não fica tão miúdo. Fica assim um tamanho bem bom. Ó, o choro continua, porque essa cebola, tá brava, hein? Caramba. Ó, vamos separar aqui então o nosso alho. Que era um baita dente de alho. Era grande, hein? Nossa, adoro. Ó, eu tenho aqui cheirinho verde. Eu lavei ele já também, ó. Fresquinho, cheirinho verde. Hum, que delícia. E eu também vou picar ele bem picadinho. Aí, esse eu vou colocar aqui em cima. E aí nós vamos fazer assim. Ah, e só não tem a couve pra comer com a feijoada. Vocês acreditam? Ah, tá bom. Eu resolvi fazer ele de última hora, sabe? Então, não vai ter couve. Mas eu tenho laranja. Prontinho. Terminamos de picar tudo que vai aí. Tudo que vai na nossa receitinha está aqui. Ó, vou colocar aqui no prato pra ficar mais fácil de transferir. Pra vocês terem uma noção do quanto de cheirinho verde que eu gosto e que eu coloco. Pode colocar, gente. Se vocês nunca colocaram, pode colocar que vocês vão ver que a sua feijoada não vai ser mais a mesma. Temos aqui alho, cheirinho verde, reserva. Cebola, bacon, reserva ali. Linguiça calabresa, reserva também. Aqui eu vou colocar os temperos que eu vou utilizar pra vocês saberem. Ó, eu vou usar aqui uma colherzinha de chimichurri, que é um temperinho bem gostoso que você compra no mercado. Vou utilizar uma pontinha de páprica picante. Um caldo de galinha inteiro. Tenho aqui um sazon. Sabor nordeste. Eu adoro esse sazonzinho. Sabor nordeste. Belezura? Tenho aqui folha de louro. E isso é o que eu vou utilizar. Três folhas de louro. Eu vou colocar junto com o temperinho verde esse aqui. Vamos colocar aqui uma colherzinha de café de sal, tá? Essa colherzinha de café. Se precisar de mais, nós vamos colocar mais. Mas a princípio é isso, porque tem bastante temperinho aqui. O tempero você vai usar o que você tem na sua casa. Não se prenda isso aqui. Eu tô usando porque eu tenho. Agora nós vamos ver como que tá o nosso feijão, porque eu acredito que já deu tempo. Voltando, meus camores. Olha aí a nossa feijoada como é que tá. Ela ao invés de ficar 25 minutos, ficou meia hora, tá? Deixa eu passar ela aqui pra trás. Vamos pegar aqui uma panela. Vamos adicionar aqui, ó. Vamos adicionar o bacon. O bacon vai ser primeiro, tá? Vamos dar uma mexidinha nele. O bacon vai soltar o óleo, vai soltar a banha, que nós precisamos pra dar sequência. Então, ele precisa ser frito antes de todos os outros. Vamos deixar ele aqui, fritando, mexendo sempre. E já já a gente volta pra ver como que tá. Ó, já deu uma fritadinha aí bem de leve. Eu vou adicionar aqui uma pontinha de banha, porque eu tô achando que é pouca gordura. Mas aí fica a critério de você. Se você quiser pôr um pouquinho de óleo, põe. Se não quiser, não põe nada. Eu tô colocando um pouquinho de banha, porque eu gosto de um pouquinho de gordura, né? E aí, nós vamos colocar o alho. Vamos pôr o alho pra que ele já frite junto com o bacon. Depois o bacon já ter fritado um pouquinho, tá? Que o bacon demora um pouco mais. E aí, se a gente pôr antes, o alho junto com o bacon vai queimar. Vai dourar muito rápido. Então, nós vamos colocar depois que o bacon já estiver quase no ponto. Está quase no ponto, a gente coloca. Pronto. Colocamos. Já podemos colocar a nossa linguiça calabresa. Vamos colocar aqui. Agora eles vão fritar tudo junto. O cheiro está maravilhoso. Invadiu a cozinha. Olha, o nosso alho já começou a dourar. Está ficando bom, né? Hum, sensacional. Bom demais, hein? Maravilha. O alho dourou? Belezura. Coloca a cebola. Não faça questão de fritar a cebola, tá? Deixa ela meia vida. Como ela é viva, né? Deixa ela meia vida. Junto aqui, nós vamos adicionar os temperinhos que nós separamos. Nossa, que cheiro maravilhoso. Que cheiro sensacional. Pronto. Está lindo, está maravilhoso. O que nós vamos fazer agora? Você tanto pode jogar lá ou fazer do jeito que eu vou fazer. Eu vou fazer assim para mim poder aproveitar tudo. Coloca aqui um pouquinho do feijão. Mais um pouco. Nós vamos precisar pôr água aqui, viu? Na nossa feijoada. E vamos colocar agora, então, que a gente aproveita melhor. Ó, vou adicionar aqui mais 250 ml, tá? Daí nós vamos ver se vai precisar de mais. Olha isso. Bom demais, né? Agora, nós vamos pegar nossa panela. Está quente? Muito quente. Vou pegar minha panela aqui. Vou passar ela para cá. Vou pegar a nossa feijoada. E agora, nós pegamos a nossa panela com a nossa misturinha maravilhosa e despejamos aqui dentro da nossa panela. Está vendo o que a gente faz isso? Para poder aproveitar tudo que sobrou na panela lá. Agora, nós vamos mexer. E ver se vai precisar de mais água ou não. Ó, já começou meio que a desmanchar. Já está quase que do jeito que eu gosto. Eu gosto dele bem desmanchando, tá? Eu não gosto de inteiro, não. Não gosto dele desmanchando. E o feijão bem cozidinho. Ó. Deixa eu ver. Coloquei 250 de água, né? Eu já separei mais uma xicrinha de 250. Vou pôr só... Mais um pouco. Está vendo? Pus só mais um pouquinho, né? Vou pôr os 250 ml. Coloquei 150. Uhum. Deu 150 ml. Então, nós colocamos 350 ml de água a mais. Agora, eu vou provar o sal, né? Quase acertei no sal, ó. Estou colocando mais uma pontinha só de sal. Porque o sal aí você tem que colocar conforme você gosta. Belezura? Vamos colocar já o tempero verde. Pode pôr. Põe o tempero verde e as folhas de louro. Coloca. Já mexemos. Vamos pôr pressão. Vamos deixar aqui por mais 5 minutinhos e tiramos a pressão, tá? 5 minutos. Nada mais que isso. Meus caramores, 5 minutos se passaram. Tirei a pressão e olha como que tá. Olha. Cozinhou. Tá desmanchando. O caldo. Olha aqui. Hum. Olha o caldo como tá. Simplesmente maravilhoso. Olha aqui. Feijãozinho cozinhou. O temperinho soltou o gosto. Tá tudo maravilhoso, olha. Do jeitinho que eu tinha pensado. Então pensa aí, mentaliza aí, faz que vai ficar desse jeitinho, ó. Pra você que é novo aí, vai deixando joinha. Se você não for inscrito, você já se inscreve e compartilha. Vou passar pra uma travessa pra mostrar pra vocês. Mas aqui já tá valendo, né? Porque olha. Hum, delícia. Prontinho. Coloquei na travessinha pra vocês verem como que ficou essa belezura de receita. Olha isso. Tá muito bom. Estou com água na boca. Olha o que eu preparei. E que bonitinho. Fiz o pratinho, né? Bem bonitinho. Pra gente colocar aqui algumas conchinhas. Hum, que delícia, ó. Que maravilhoso. Pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve, aproveita e compartilha. Feijoada rápida, fácil, prática, sem frescura. Tchau. Tchau.